Música Olá, boa noite, eu sou o Franco Este é mais um Entrevista na Cadeira Elétrica Um oferecimento de Nada Pop Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial O Garoto Podre, secretamente disfarçado de um satânico Doutor Mau Pessoal, vocês preferem que eu apresente o programa assim? 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 Ou assim? Eu vou ficar desse jeito mesmo, porque eu fico mais à vontade Vamos à primeira pergunta para o Doutor Mau Aranha Rocadil, a primeira pergunta, por favor Por favor, a primeira pergunta Aqui está a primeira pergunta Mau, fala pra gente sobre o racha dos Garotos Podres E como surgiu o satânico Doutor Mau e os Espiões Secretos Fala pra gente Em 2012, os Garotos Podres racharam em duas metades Eu e o Kaká, que é o guitarrista De um lado, o baixista e o baterista De outro A outra metade passou a seguir uma linha política de direita Apoiando Bolsonaro Nós decidimos, enquanto a disputa judicial pelo nome Garotos Podres Não se resolve Nós assumimos uma identidade secreta Sob o nome O satânico Doutor Mau e os Espiões Secretos Que é a identidade secreta dos únicos e verdadeiros Garotos Podres Mais uma pergunta Aranha Rocadil, mais uma pergunta, por favor Aqui está, mais uma pergunta Mau, fala um pouco pra gente sobre a cultura skinhead Porque muitas vezes esse termo é associado a neonazistas pela grande mídia Fala pra gente Bem, os skinheads surgem na Inglaterra, final dos anos 60 Muito ligada à cultura do Scar A molecada britânica, inglesa, branca Que começa a curtir o som jamaicano do reggae Numa cultura de integração racial Entre negros e brancos tocando juntos Se divertindo juntos e tal Então, por incrível que pareça Os primeiros skinheads estão ligados num movimento Que não é racista, não é de direita Muito pelo contrário Entretanto, a partir da década de 1980 Surge uma corrente que vem dos skinheads Que são os boneheads Que não tem nada a ver com skinheads Que são de direita Algo tão escroto Algo tão estúpido Que chamou a atenção da imprensa E a imprensa noticiou muito isso O que acabou criando um certo preconceito Onde todas as pessoas associam os skinheads À direita, ao conservadorismo Ou até ao neonazismo Racismo, etc Quando, na verdade, os verdadeiros skinheads Representam justamente o contrário Aranha Roca Mille Mais uma pergunta, por favor Mais uma pergunta Aqui está Mais uma pergunta Mauro Vocês gravaram uma música chamada Repressão Policial Na sua opinião Na sua opinião Qual é o papel da polícia? Ou então Qual deveria ser o papel da polícia Na sua opinião? Fala pra gente? Numa sociedade burguesa O principal papel da polícia É garantir os privilégios da classe dominante E reprimir os trabalhadores Qual deveria ser o papel da polícia? Numa sociedade burguesa só pode ser esse Agora, numa sociedade futura Numa sociedade igualitária Quem sabe a polícia exista para proteger o cidadão E não os interesses dos exploradores Mais uma pergunta Aranha Roca Mille Por favor, mais uma pergunta Aqui está mais uma pergunta Mauro Depois do golpe Do impeachment da presidenta Dilma Você acha Que a corrupção acabou? Ou ela está sendo legalizada? Fala pra gente Bem, os coxinhas, os batedores de panelas Estiveram nas ruas Dando xiliques Para tirar a presidenta Dilma Acusando-a de corrupção Aquelas coisas de pedaladas fiscais Que ninguém sabe o que é Quando na verdade é apenas Complementação orçamentária Bem, a Dilma foi retirada E os verdadeiros corruptos estão no poder Você tem uma pessoa Com um passado nefasto Indo pro Supremo E eu acho que é isso mesmo A corrupção no Brasil Está sendo legalizada Os corruptos estão no poder E os coxinhas Os colocaram no poder Parabéns coxinhas Maranhão Alcabilli Mais uma pergunta Aqui está mais uma pergunta Mauro Coisa séria agora Fim dos direitos trabalhistas Mudanças absurdas na previdência social Perdão de dívidas milionárias para as teles Na sua opinião Por que somente os pobres Têm que pagar o pato? Por que os mais pobres são obrigados a pagar o pato? Porque os trabalhadores sempre sustentaram os vagabundos E quem está hoje no poder Está aí justamente para isso Para acabar com os poucos direitos dos trabalhadores As poucas conquistas sociais Que foram conseguidas Num governo popular Que deu pelo menos algumas migalhas ao povo Que foi o governo do Partido dos Trabalhadores Então preparem-se coxinhas Preparem-se para o povo brasileiro Nós vamos perder muito mais E a culpa é do povo A culpa é desses trouxas Que foram para a Avenida Paulista Protestar contra um governo Que dava alguma benesse para as camadas populares Então novamente Parabéns coxinhas Aranha rocabilli Mais uma pergunta Mais uma pergunta Por favor Aqui está mais uma pergunta Mauro É uma coisa muito triste Você acha que existe alguma saída para os brasileiros? Ou nós perdemos definitivamente a batalha? Existe uma saída para os brasileiros? Sim A única certeza que eu tenho é que nós venceremos E venceremos por quê? Das duas uma Ou nós conquistaremos Reconquistaremos a democracia Mesmo que seja uma democracia burguesa E fracionada como era E se a classe dominante não ceder Não for capaz de ceder E nos dar conquistas democráticas Aí nós vamos para a via revolucionária Ou seja Se a burguesia não entregar os anéis Ou seja Não ceder as liberdades democráticas Ela vai perder os dedos Porque nós faremos a revolução Mais uma pergunta Aranha rocabilli Mais uma pergunta Está Mau Por que você acha Que existem pobres de direita Que são fãs do Donald Trump De prefeitos almofadinhos? Aonde estão essas pessoas Que ficavam batendo panelas Na Avenida Paulista? Fala pra gente Por que existem pobres de direita? Muito simples Porque existe o domínio dos meios de comunicação Pelas classes dominantes No nosso país Seis grupos de comunicação Dominam toda a mídia brasileira E fazem a cabeça Da maioria da população Então Tem muito escravo Que sai para a rua Batendo panela Defendendo os interesses Dos senhores de escravos E isso vai acabar Quando nós tomarmos o poder Viva a revolução Bom amigos Estamos chegando ao final do programa Esta é a hora que nosso convidado vai ser eletrocutado Só que vamos dar uma chance para ele Mal Se você pudesse escolher Quem você colocaria Na cadeira elétrica No seu lugar Veja as opções Opção A O presidente temeroso Opção B O governador do Tucanistão Opção C O Kim Kagakaki E opção D O garibaldo da Vila Sésamo Quem eu colocaria na cadeira elétrica Para ser executado no meu lugar? O Kim Kagakaki? O governador do Tucanistão? O presidente temeroso Ou o garibaldo da Vila Sésamo? Sinceramente a única pessoa que eu pouparia Seria o grande garibaldo da Vila Sésamo O Kim Kagakaki O governador do Tucanistão O presidente temeroso Deviam todos ser Fuzilados na cadeira elétrica Enforcados na câmara de gás E Aficiados no pelotão de fuzilamento Salvo apenas O grande garibaldo da Vila Sésamo Bom amigos Está meio apertado aqui hoje Será que eles vão para o céu Ou será que eles vão para o inferno? Isso não é problema meu Amigos Confiram o novo EP da banda Asteroid Estril Com participação O Gabriel Tomaz Da banda Autoramas Confiram no Facebook Da banda Muito obrigado Até o próximo programa Verônica Verônica Pionica Onde está você Onde está você Onde está você